E aí galerinha, no vídeo hoje eu vou estar ensinando para vocês a como melhorar a sua reputação aqui no Brawl Stars e ficar com a reputação boa assim como essa conta que eu estou jogando aqui. Então galerinha, se a sua conta está aí com a reputação péssima, é sinal de que você está fazendo alguma coisa de errado aqui no jogo e para estar melhorando a sua reputação, você tem deixado de fazer essas coisas erradas. E quais coisas erradas são essas? Bom, a primeira coisa é trapaças aqui no Brawl Stars. Então se você está usando algum hack, alguma trapaça ali, baixou um mod, o jogo modificado aqui do Brawl Stars, no Google, qualquer forma que não seja da Play Store ou da loja oficial de aplicativos do seu celular, a reputação vai cair. Então simplesmente é só você desinstalar o aplicativo hackeado e baixar o original. Pronto, a sua reputação já vai começar a melhorar apenas por fazer isso. Outra coisa galera, é não fazer nenhuma sabotagem, tipo não usar nenhuma trapaça que você aprendeu, nenhuma forma de sabotar o jogo, sei lá, tentar cair em partida com seus amigos, sincronizações, esse tipo de coisa assim. E o principal é você estar jogando partidas sem nenhuma sabotagem, sem nenhum hack. Ou seja, estar jogando partidas normalmente no jogo oficial, sem receber nenhuma restrição aqui na sua conta. Porque aqui mesmo está dizendo aqui, olha só, conclua partidas no ranqueado sem receber penalidades. Então se você estiver jogando partidas aqui no ranqueado, não receber nenhuma penalidade, ou seja, não usar hack, sabotagem ou trapaça, nem abandonar as partidas, que é uma coisa que muita gente não entende, mas se você abandona as suas partidas antes delas terminarem, sim, isso é muito ruim para você e muito ruim para a sua conta. Então você vai acabar perdendo pontos aqui na sua reputação, ok? Então não esteja abandonando as partidas. Jogue as partidas normalmente, assim como o jogo pede, E aí a sua reputação e a sua honra vai subindo devagarzinho até chegar aqui nesse daqui, nessa parte aqui. De que honra, cara! A sua reputação está com tudo, assim como você. Então eu espero de verdade ter ajudado vocês aqui com esse vídeo. E se eu puder ajudar, não esquece de se inscrever aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos. E aguardo vocês no próximo. Fui!